Oi pessoal, esse é o kit da Mundi, Brandili Mundi, tá? A Mundi é a linha mais elaborada da Brandili. Esse kit ele é composto por 27 peças, conjuntos e vestidos, menina e menina, tá? Ele é um kit excelente agora pro final do ano. Pra você vender as peças mais elaboradas. Olha que lindo esse daqui com bermuda azul. Então, lembrando que ele é com 27 peças e caixa fechada, conjuntos e vestidos, tá?